Música Olá você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais Está no ar mais um programa Contra Ataque Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região Hoje um Contra Ataque muito especial Temos mais uma vez aí a série Por Fora do Esporte Você conhecendo um pouquinho mais sobre as pessoas que fazem o esporte Principalmente o futebol aqui na nossa cidade Estamos aqui na residência do nosso amigo Andrei Jean Que gentilmente nos recebeu aqui na sua casa Para a gente falar um pouquinho aí sobre os projetos dele, do time dele também para esse ano O quanto está a f*** de ficar sem futebol Andrei, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque Obrigado Bob Vamos conversar um pouquinho para saber como é que a vida longe do esporte nesse momento de pandemia E mostrar um pouquinho das atividades que ficam além do futebol E como é que a gente está trabalhando mesmo com o futebol parado O que nós estamos promovendo de ações aí para continuar vivendo É isso aí, isso que eu ia perguntar, né? Está um pouquinho complicado essa fase sem futebol, né? Está feio o negócio, que não tem nada para fazer Está complicado mesmo? Está complicado, assim A gente está vivendo momentos difíceis Mas, assim, a gente tem que dar prioridade Nosso trabalho é tudo que a gente tem É verdade Quer dizer, às vezes não E uma das coisas que a gente está procurando fazer agora nesse momento São ações que ajudem outras pessoas também, né? Então, assim, a gente acaba estar promovendo aí uma ação que já iniciou uns dias atrás aí Que é de arrecadação de artigos de inverno Para a gente fazer, né? Aí futuramente uma doação aí para algumas entidades carentes de Pomerode São pessoas que a gente sabe aí que sempre estão precisando Existe, eu sempre digo, né? Que se toda a gremiação de Pomerode, independente, ela qual seja Se todo mundo fizesse só um pouquinho Nós teríamos aí, né? Um auxílio muito grande para todo mundo Isso quem está fazendo é o Raios? É o Raios A gente começou, assim É uma ideia que surgiu numa reunião que a gente teve agora Uma semana atrás E a gente resolveu pegar no nosso grupo ali do pessoal E, assim, aquilo que eu falei Ah, o Andrei conhece algumas pessoas Faz a divulgação O Rodriguinho conhece algumas pessoas O Gauchinho algumas O Rogério Chus algumas E, assim, o Gabriel lá do Formigueiro Então, assim, a gente vai conversando Todo mundo vai passando a informação Não precisa fazer aquela divulgação através de mídia, nada E eu deixo um convite aí para todos os outros agremiações de Pomerode, né? A gente tem aí mais de 20 times no campeonato de bairros E todo mundo tem o grupo do seu time Com certeza Se cada atleta do bairros hoje conseguisse duas peças de roupa Dois cobertores ou um calçado, alguma coisa assim Você teria aí 600 peças no instantinho E eu tenho certeza que tem gente que precisa Com certeza Então fica aí a dica para o pessoal E a gente está na batalha E para quem não sabe, né? Até pode ser uma revelação para muitas pessoas Até porque o Andrei, mesmo com essa cara de velho Ele é um menino, né? Que joga muito, muita bola também Ele é botafoguense É aquela questão que vem do pai, né? Sim, é O pai é botafoguense, sempre foi E quando eu nasci já veio ali Sempre no incentivo, tudo Sou torcedor do Botafogo Conheço um pouco da história do clube Não tenho, né? Nenhum tipo de fanatismo Então assim, as pessoas Ah, né? Sempre falam Ah, mas meu Deus Que difícil que é encontrar um torcedor do Botafogo Realmente é Eu sei Que merda, hein? Sabia não? É, os oito que existem aqui em Pomerode Realmente eu conheço todos eles, né? Mas dá para quase formar um time, né? Dá para quase fazer um time para o torcidas Eu sei que já dá quase para organizar um time Para o torcidas aí a hora que vier Eu vi no seu Facebook Que você chegou a visitar o Newton Santos, né? O estádio, né? Maracanã Errou! Maracanã? É, eu estive no Rio de Janeiro agora No final do ano com a Comir Souza E com o Miguel E a gente foi Passei na frente da sede do Botafogo Entrei, mas infelizmente eles estavam em obras A gente não pôde circular lá dentro E o Newton Santos estava fechado Só abria no dia 2 de janeiro Então, e no dia 2 eu estava já indo em direção a Minas Mas o Maracanã estava aberto E a gente fez uma visita no Maracanã E eu sempre digo A pessoa que gosta de futebol Ela tem que um dia na vida ter a chance de visitar o Maracanã É um templo, né? Porque quando você bota o pé lá dentro É outro A Alessandra mesmo falou Eu nunca vi o teu olho brilhar tanto Como eu vi a hora que tu botou o pé aqui E quando você sai do túnel ali Que você chega no gramado Nossa, que coisa legal Você fecha o olho e fica imaginando aquilo lá Me lembro aí de grandes jogos que tiveram ali Da época que o Maracanã botava 150 mil pessoas dentro do Maracanã Com geral, com tudo Eu fico imaginando a pessoa jogando lá dentro E aquele povo E tem vontade de voltar lá com o estádio cheio Ver o teu time do coração? Muita vontade É um dos projetos Tem isso já Até porque o irmão da Alessandra, meu cunhado Ele mora a 10 minutos do Maracanã Meu, que chupa Ele mora na Tijuca Então ele mora a 10 minutos do Maracanã Fica uma coisa bem tranquila Já abriu as portas Olha só a hora que quiser vir aí Flamenguista ele Então imagina Vai colocar o Botafogo E o Flamenguista lá junto Mas é tudo bem tranquilo Pode aratiçar essa rivalidade, né? Sim Mas é bem tranquilo Mas tem esse projeto sim pra gente falar Que legal A gente tá falando com o Andrei Falando um pouquinho do futebol Mas nós estamos aqui na casa dele Só que nós vamos até o escritório dele E a gente vai conversando O Jornal de Palmeiras vai levar ele até lá E a gente vai conversando um pouco E depois você vai saber O que esse rapaz aqui faz fora do esporte Tá certo? Vem com a gente E Andrei E Andrei Como é que tá Com essa pandemia Como é que tá meio que tá vindo um cavalo ali Filma lá Não é só bicicleta Tem cavalo também O Jornal de Palmeiras Tá andando a cavalo Bem camperinho ali Mas e com essa pandemia A tua atuação Na tua profissão Também ficou prejudicada Ou não, Andrei? Não, pelo contrário Melhorou muito? Melhorou, né? Assim, é porque eu trabalho Com atendimento médico hospitalar, né? Então eu trabalho Com atendimento hospitais O que nos afetou um pouco Foi porque eu não atendo só hospital Eu atendo clínicas também E atendo prefeituras Então os processos visitatórios Por um período ficaram parados agora Estão sendo retomados As clínicas muitas fecharam Elas não tinham autorização pra funcionar E os hospitais não, né? Os hospitais funcionando sempre Então no mês de março principalmente Quando foi feito ali o decreto Pelo governador aqui Que acabou fechando tudo O pessoal ficou meio louco Achando que vai faltar tudo E saiu, né? Comprando o que dava pra comprar Então o mês de março Foi punk Foi um mês suado Mas agora abril e maio Já deu uma assentada Mas assim, não para Como é que o futebol entrou na tua vida, Andrei? Ah, o futebol sempre fez parte da minha vida, né? O meu pai sempre jogou futebol amador Meu pai já tem 65 anos Mas viveu uma época de futebol Em Blumenau e região Onde os campeonatos eram muito fortes Ah, legal Eram campeonatos amadores regionais Tu pegava aí Benedito, Rodeio, Rio dos Cedros A própria Floresta, né? A Cruz participaram muito desses campeonatos Sim, então eram campeonatos fortíssimos E eu sempre acompanhei ele, né? Então era, cara, domingo de meio dia Era sagrado Às vezes almoçava antes Para se preparar para o... Época boa Porque daí assim Tinha ônibus Você pegava, fretava o ônibus Botava todo mundo O pessoal com a charanga ali Fazendo pagode Ia para o jogo Assistia E depois, conforme, né? O tempo vai passando Você começa a ir jogando também, né? Vai tendo oportunidade e vai jogando Então eu me criei dentro do futebol amador Começou no Guarani que você estava falando, né? No Guarani, depois joguei no Alvorada também De Blumenau Santa Esmeralda de Indaial Conheci o professor Valber lá Um grande Valber O Valber é uma lenda que nós temos aí Me lembro que quando eu cheguei no Santa Esmeralda Jogar no aspirante Tinha recém feito, vinte e pouco, vinte anos ali E, né? Santa Esmeralda já tinha uma política de você chegar lá Treino terças, treino quintas Era meio quase profissional, então É, o Santa Esmeralda sempre viveu uma fase muito boa Eles eram muito organizados Sempre foram organizados, né? O Jonas, hoje, goleiro Joguei com ele no Santa Esmeralda Vivemos essa vida um pouquinho diferente Porque até então você saia de casa domingo Ia jogar e pronto Sim E lá não, né? Lá você tinha que treinar Você treinava terça, treinava quinta Pra jogar no domingo Já criava uma responsabilidade Já criava uma responsabilidade até Porque era um time que sempre brigava pra chegar, né? Sempre tava brigando Tinha ali os seus adversários E tinha, né? Hoje o principal adversário deles lá Era o 15 de outubro Então, assim, sempre foi uma rivalidade muito grande Santa Esmeralda, 15 de outubro Botafogo da Mood Então, sempre teve essas rivalidades E todo mundo queria ganhar, né? Chegamos? Chegamos Então vamos conhecer um pouquinho, então O QG do nosso amigo Andrei E você vai acompanhar com a gente Vem comigo Esse aqui foi o meu pai que fez Ah, que legal Esse aqui foi o meu pai que fez, cara Ele lida com esse Tá, pra trabalhar com madeira Pra trabalhar com madeira ele é muito bom Não, pode Ficar um negocinho aqui, né? Show de bola E tá sendo muito, muito difícil pra ti Esse home office Ou pra ti tá sendo tranquilo Mesmo tem que tá se dividindo Entre as duas casas Não, até pra mim tá sendo tranquilo É uma coisa que a gente não fazia, né? É uma coisa que a gente não fazia Então agora, né? É uma coisa nova pra mim Principalmente porque eu sempre, né? Visitei o hospital Saindo de manhã Voltando de noite Sempre almoçando fora Então agora não tem mais isso, né? Então agora a gente tá nessa de Acorda de manhã Vai lá, toma o seu banho Café Senta aqui, cara E vai até meio-dia Certo Daqui a pouco invade um pouquinho Tem horário meio-dia Daqui a pouco volta no início da tarde E vai tocando aí ao longo do dia Como é que tu entrou nesse ramo? Como é que essa profissão entrou na tua vida? Eu entrei nessa profissão através do hospital Eu trabalhei O meu primeiro emprego Formal, assim De responsabilidade mesmo Foi na Hering Entrei na Hering em 2000 Então fiquei na Hering até 2005 Em 2005 eu saí da Hering E fui trabalhar no hospital Santa Isabel Entrei como auxiliar de farmácia Alguns meses depois Eu passei a trabalhar no setor de compras Do hospital E a partir dali Foi onde eu entrei no ramo Porque daí o proprietário dessa empresa Que eu trabalho hoje Ele fez uma visita lá no hospital E ele falou Olha, eu tenho interesse De montar uma empresa Uma filial aqui em Santa Catarina E no dia que eu montar essa filial Vem trabalhar pra mim? Não Eu disse Monta a filial Tudo E lá no futuro a gente conversa Entrou em contato Conversamos E 11 anos se vão aí Já tá aí Isso não atrapalha nada A tua atuação Fim de semana Nos jogos e tal Ou tem que dar uma rebolada Pra dar uma conciliada Não, às vezes assim Eu sempre digo O meu trabalho é a prioridade A família e o trabalho São as duas prioridades Que a gente tem O meu celular Fica ligado direto Se o cliente me liga Às vezes num sábado Olha, surgiu um problema Eu preciso do teu auxílio Pra me ajudar aqui Futebol vai ficar parado Já aconteceu no meio do jogo? Não Aconteceu de eu estar jogando Lá, ok Daí quando eu saí do jogo Fui pegar o celular E Tem que Tchau pra vocês Que eu preciso resolver os assuntos Então isso aí Já aconteceu Querido Obrigado pela sua presença Aqui no contra-ataque Acho que foi show de bola Foi muito legal Nos receber ali na sua casa Aqui no seu escritório também Obrigado mais uma vez, queridão Valeu Obrigado, Bob E eu deixo mais uma vez Essa mensagem Pro pessoal que faz futebol Em Pomerode Independente da gremiação Se você puder fazer alguma coisa Além do futebol Faça E tudo que a gente puder Estar fazendo Pra estar Fazendo um algo a mais Pra quem é de Pomerode Pra quem é da região Com certeza a gente não vai medir esforços Pra estar fazendo E fica aí o meu convite Para as outras gremiações Pra poderem estar também Fazendo alguma coisa Tá certo Obrigado Mais uma vez Você acompanhou o programa Contra-ataque Curta e compartilha aí Esse programa Curta as redes sociais Do Jornal de Pomerode Vamos fazer bombar aí O programa Contra-ataque Nesse sabadão Que se encerra nesse momento Obrigado mais uma vez Pelo carinho E pela audiência De todos E como eu sempre falo É a TVJP Aproximando o esporte De você Abraços Olha só o que acontece Depois da gravação O cinegrafista Jogando Call of Duty Ei Rafa, tudo certo? Como é que está o jogo aí? Estou tranquilo Também gosta Andrei? Gosto Mas diferente do Rafael Não tem essa habilidade Para jogar no modo online Então eu gosto bastante De jogar no modo história No modo história Você pode escolher o nível Que você vai jogar ali Mais difícil Mais fácil Mais moderado Então jogo no modo história Que ainda não tem essa habilidade Que o Rafael tem aí Tá certo Esses são os profissionais Do Jornal de Pomerode Bom jogo Rafa Valeu Está concentrado ali Tchau Tchau Obrigado.